Música Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica ao pé de mim Seu coração aberto está pra tua voz ouvir Enche-me de loucores e gozo pra te sentir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vem ser bom para sempre, vivi-te em que for Fala-me cada dia, sempre em perno tom Ouve tua voz eu quero, vivi neste mesmo som Fala-me cada dia, sempre em perno tom Fala-me cada dia, sempre em perno tom